Ah, oi! Tô aqui tentando encontrar a força pra começar os 50 fatos sobre Star Wars! Há muito tempo atrás, em uma galáxia muito, muito distante... Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, pra algum pai que estiver assistindo, é uma saga criada por George Lucas. A saga começou com uma trilogia de filmes, mas agora a história se expandiu pra desenhos animados, livros, quadrinhos e outras trilogias. A trilogia original se iniciou no dia 25 de maio de 1977, com o primeiro filme, Star Wars Uma Nova Esperança. A trilogia segue a busca de Luke Skywalker pra encontrar a força, se tornar um Jedi e lutar contra o império dominado pelas forças do mal. Mais precisamente, pelo vilão dos vilões, Darth Vader. Luke recebe a ajuda de seu mestre, Obi-Wan Kenobi, da princesa Leia e do contrabandista Han Solo, com Chewbacca, seu fiel escudê. Ah, e dos robôs mais fofos do showbiz, C-3PO e R2-D2. Aliás, o ator Anthony Daniels, que faz o C-3PO, foi o único que esteve em todos os sete filmes da saga. E ele até já fez cameo nos filmes sem estar vestido de C-3PO. Três anos depois, em 1980, saiu o segundo, o Império Contra-Ataca. E o Retorno de Jedi fechou a trilogia original em 1983. O Alec Guinness, que fez o Obi-Wan Kenobi, achava que o filme era uma bobagem de conto de fadas. Mas ele foi bem espertinho e negociou 2% do rendimento das bilheterias. Rolaram 95 milhões de bobagens de contos de fadas na conta bancária dele. As gravações dos primeiros filmes do planeta do Luke, Tatooine, rolaram na Tunísia. Até hoje, alguns dos lugares construídos pela produção estão firme e forte lá e ainda são usados pelos moradores locais. O Luke era pra ter o sobrenome de Starkiller e não Skywalker. Eles chegaram até a gravar algumas cenas com esse nome em mente. Mas como o nome não foi falado nessas cenas, foi fácil trocar. Em todos os filmes, você pode escutar alguém dizer a frase I have a bad feeling about this ou acho que vai dar merda em tradução livre. Os sete Star Wars foram indicados para 27 Oscars. E dessas indicações, levaram 10. No dia 19 de maio de 1999, 16 anos depois do retorno de Jedi, estreou A Ameaça Fantasma, o episódio 1. É que a trilogia dos anos 90 e 2000 conta uma história anterior da trilogia original, que acabou virando os episódios 4, 5 e 6. George Lucas escreveu e dirigiu os episódios 1, 2 e 3. O ataque dos clones chegou 3 anos depois, em 2002. E a vingança dos Sith, também 3 anos depois, em 2005. O George Lucas já tinha trampado com Harrison Ford em American Graffiti ou Loucuras de Verão. Ele chamou Harrison pra ler as falas com os atores que estavam sendo testados com o Han Solo. Lucas curtiu tanto o trampo que decidiu escalar ele mesmo. Ele desbancou Al Pacino, Jack Nicholson e o Christopher Walken. Não é pouca bosta não, fi! Os NSYNC fizeram uma camel em Ataque dos Clones, que as filhas do George Lucas eram fanzaças. Mas a cena foi cortada do filme. E o Mestre Yoda, que quase foi interpretado por um macaco de verdade, com uma máscara e uma bengala. Graças à força, ficou só a bengala. A voz do Yoda é do Frank Oz dos Muppets, mas o Yoda não é o Muppet. Ninguém sabe qual espécie é aquela. O ator que vestiu o manto e a máscara de Darth Vader foi David Prowse. Mas o George Lucas mandou que um outro ator, James Earl Jones, dublasse todas as falas do personagem. E corre um boato aí que o David Prowse é proibido de ir em qualquer evento oficial de Star Wars, porque o George Lucas acha ele muito irritante. A voz do Chewbacca é uma mistura de leões, ursos, morsas e outros animais. E o sabre de luz tem som de estática de TVs velhas e o barulho do motor de um projetor de filmes. A Carrie Fisher odiava o penteado icônico da Princesa Leia, mas não falou nada pra não ser demitida, né? O Harrison Ford só descobriu o plot twist do episódio 5 quando o filme tava pronto. Ele ficou bem bravo que o Mark Hamill não tinha contado pra ele. Aquela abertura clássica com os letreiros subindo foi gravada mecanicamente. A câmera passeava por um painel com as palavras impressas. Existe um crossover entre os mundos de George Lucas e Steven Spielberg. Dá pra ver um ET da raça do ET no Senado Galáctico. E o C-3PO e o R2-D2 aparecem como Easter Egg no Indiana Jones. Os dois são tão amigos que lá nos anos 70 fizeram uma aposta e trocaram 2,5% das bilheterias de Star Wars e contatos imediatos de primeiro grau. O Spielberg acabou lucrando 40 milhões de dólares com a brincadeirinha. Os sete episódios de Star Wars tem a trilha sonora do John Williams. Em 2012 a Disney comprou a Lucasfilm por 4 bilhões de dólares e anunciou que faria uma nova trilogia. O episódio 7, O Despertar da Força, que abre a nova trilogia, saiu em dezembro de 2015 nas mãos de J.J. Abrams. Se o Mark Hamill não concordasse em fazer o filme, o Luke Skywalker não estaria nos filmes. Mas ele ficou felizão em voltar. Durante as gravações, o Harrison Ford quebrou o tornozelo na entrada da Millennium Falcon. E o J.J. Abrams quebrou as costas tentando ajudar o Harrison Ford e dominó. Rogue One, uma história em Star Wars, é o primeiro filme que a Disney lançou do universo expandido. O Han também vai ganhar um filme solo. Quer participar, Ravi? O ator Alden Ehrenreich foi escalado como o jovem Han. Em O Despertar da Força, o Stormtrooper, que é confundido pela Rey, é o 007 Daniel Craig. O George Lucas também já fez um camel no episódio 3. Star Wars está no Guinness como a franquia cinematográfica de maior sucesso. Elva! Nessa e em todas as galáxias. E esses foram os nossos galáxicos. 50 fatos sobre... Star Wars! Assine o OK OK para mais Stormtroopers famosos. Barulhos de projetor e animais diversas! Parulhos 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 de projetor e animais diversas! Obrigado.